E na rotina da fisiatria veterinária, nós atendemos todas as doenças ortopédicas e neurológicas, tanto conservativamente quanto pós-operatório. Então pode ser uma displasia em coxo femoral, uma ruptura de ligamento, uma luxação de patela, tanto graus leves, onde fazemos tratamentos conservativos, evitamos a cirurgia ou o pós-operatório dessas doenças. Problemas de coluna, também a nossa grande rotina, sendo ele principalmente a hérnia de disco. Graus mais leves, onde o paciente não está paralisado, temos excelente resultado. Animais paralisados são operados, iniciam a fisioterapia já no terceiro, no quinto dia de pós-operatório, já conseguimos colocar eles na ceraquática e ele tem um excelente resultado. Mais de 60% dos animais paralisados, que perdem sensibilidade profunda, voltam a andar com a fisioterapia. Nós temos excelentes resultados com ela.